Aqui é um game que trabalha com segurança, que trabalha com autoestima, que trabalha com parceria, que trabalha com medo. Sei lá, eu pensava que dava pra amenizar quem você é, ou controlar algumas coisas. Eu, pelo menos, não faltava. Eu sou bem tensa, então eu falo tudo que me perguntam, eu respondo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas depois vão julgar por absolutamente tudo o que eu falo. Achei que a gente não ia se dar até você soltar um feminista, ativista dos direitos humanos, falei... Minha lealdade, ela tá com ela desde o começo, velho. Às vezes eu olho pra Marcela toda notinha de dormir, eu falo, meu Deus, o cara fala, eu te amo pra ela, mas ela acha que ela sou louca. Eu amo você, você é minha prioridade nessa casa. Não é nada. Se eu puder priorizar votar em homem, eu também vou votar. Ela tem personalidade, mas de meter na lata, é porque eu não vou votar em mulher. Ok. Tem personalidade, mas logo, logo já vai sair. Toda vez que uma mulher levantar a sua voz, vai ter gente duvidando. Todas as vezes que a gente se impor, a gente vai ser taxada de louca por alguém. Louca é um termo que as pessoas usam pra não validar a opinião das mulheres. Como ele falou, tem mulher, tem mãe, tem tudo. Todos os homens machistas do mundo tem mulher, mãe, não tem como ser nascendo nada. Não sei, a gente não deu o que pensar, não sei como agir. Você inspira ela em mulheres, principalmente agora. Traz essa mulher de volta, essa mulher que não tem medo, essa mulher que fala o que quer, que faz o que quer. Porque é essa mulher que vai fazer a diferença, entendeu? É ela que tem que estar aqui no jogo todos os dias. Ela que foi escolhida, na real, né? Não existe pessoas boas e más, assim, pra gente poder apontar. Me dói muito, porque eu não gosto de fazer isso, no fundo do meu coração. Existem atitudes que a gente julga, e aqui dentro tudo fica maximizado, a flor da pele. Diz pra gente que você é um homem desconstruído. Como desconstruído? Eu sou, vai, eu sou livre. Você tem machismo? Não, não, não. Caramba. Você é? Acredito. Por favor. Tá bom, a gente acredita. Obrigada. Obrigada. Dani, vem cá. Por que que vocês estão chorando? Só pra vocês, tipo, falar também, Katia. O que que foi que você entendeu das pessoas falando em relação ao paredão, a esse paredão? Sobre o Patrick. Alvaro, a palma, cara. Por que as atitudes dele não eram nada legais, nada, 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 cara. Mas tem o que? Conta pra gente. Tipo, o que ele falava mal, desguria, fazia panelinha com o ar, desculpudo. Falava tudo, daí falava. Eles não prestam esses machos, não respeitam você. Obrigada, meu amigo! Obrigada, meu amigo! Marcela tava perdidinha, tava chorando todo dia, se sentindo rejeitada pela casa inteira. O cara chegou e falou assim, acredita em ti. Todo mundo... Ela se expor sem saber a nossa opinião, sem saber a sua opinião, sem saber como ia ser. Eu achei muito corajosa a atitude da Marcela e muito correta. Isso foi um caos, né? Mas foi tão bom pra todo mundo, tipo, deixou clareza. Dois rapzinhos cheios de glitter, ele olhando apaixonado. Ela deve tá com ciúmes do Daniel. Só ficar assim comigo, sua chaca? Assim. Quem leva alguém no motel hoje mesmo? A Gisele não quer falar comigo, velho. Por quê? Ah, é só o que faltava, cara. Ai, Tiago, sacanagem, hein? Vou manter minhas Gigi furacão, que sempre foi meu braço direito aqui. Ai, meu Deus, minha final também teria mais gente. Agora eu vou subir o Dan de patamar, porque é quem eu quero muito. Minha energia aqui dentro fica muito mais forte com ele. Então a sua final mudou também? Sim. Por quê? Porque eu me aproximei muito do Dan por razões óbvias e a energia dele me faz muito bem dentro do jogo e me fortalece muito. Alguma decepção? Não. Não? De sempre. Algumas coisas de sempre, de intriga de sempre, mas nada de muito novo. Então é mais mérito do Daniel. É. Não, eu amo Thelminha. Não tem jeito nenhum que tem a ver com o desmérito da Thelminha, não. É mais uma questão de... O que eu preciso pra me fortalecer. Quem saiu hoje é o Daniel. Não, 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 não. É mentira. Não, 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 não. É mentira. Não, 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 não. Está assistindo com amor e não. É uma coisa errada A gente não sabe de nada, gente Sabe? Uma coisa que eu acho que pode estar Fortalecendo eles muito Um grupo de pessoas Botando neles, entendeu? E o povo lá fora está achando esse injusto Eu não estou louca, não é possível Eu nunca fui incoerente, eu sempre fui Meu Deus, o que está acontecendo? Porque não tem nada mais Insensato Do que tentar buscar a perfeição Aí dentro A intenção é boa Vem de um lugar de amor, de respeito Mas por que você está fazendo isso com você? Pra quê? É verdade Que aqui fora tem uma parcela do público Que vota buscando isso E escolhe os seus favoritos buscando isso Não arriscaria dizer o tamanho Desse grupo Mas existe Só que eles se frustram Miseravelmente Porque, cara Fada não existe Fado não existe Não tem como É impossível É uma pressão enorme em cima de todos vocês É uma pressão enorme Querer buscar esse troço o tempo inteiro É impossível sustentar perfeição Num moedor de carne Que é o Big Brother Brasil Cada camerazinha dessa É um moedor E se você olhar pra trás Nesses últimos 18 anos O BBB abraçou a imperfeição várias vezes Abraçou a falha, o errado, várias vezes Talvez na mesma proporção que puniu com uma eliminação E aí o que fazer? Como jogar? Com a palavra-chave de um reality show Realidade O paredão de hoje É a soma de todos os outros De tudo que a gente conversou Desde a primeira semana Que as informações não iam durar muito tempo Cuidado com a bolha O jogo anda rápido Tudo isso aconteceu Então não foi por falta de aviso O resultado de hoje É pra tirar de um confinamento Que você criou pra você Repleto de regras E que nem precisava Seus momentos mais fascinantes Foram exatamente aqueles Em que você desobedeceu As regras que você criou Aliás, que pena Que você não desobedeceu muito mais Esse paredão não é uma eliminação É uma libertação Pra você finalmente Ser livre Livre de verdade Marcela, você tá eliminada Toda vez que uma mulher levantar a sua voz Vai ter gente duvidando Todas as vezes que a gente se impor A gente vai ser taxada de louca por alguém Que a gente seja cada vez mais livre Pra ser quem e o que a gente quiser Eu amo muito todos vocês Não deixe a bobeira de jogo, picuinha Fazer com que vocês se afastem Eu tô muito orgulhosa de tudo Que a gente parte de ser de mim Vai brilhar! Linda! 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 Linda!